Uma coisa me chama a atenção, torcedor, o Iago Bordutti, a gente sabe que nesse esquema tático, tendo o Bial lá pela esquerda e um lateral direito que põe bastante, ele é como se fosse um terceiro zagueiro, mas eu confesso que eu não vejo essa qualidade toda dele na marcação, tanto que o espaço que o Fluminense tem para criar a jogada do primeiro gol é um espaço absurdo, todo mundo olhando, todo mundo cercando, e o Iago é o cara que mais me chama a atenção, porque ele demora muito para diminuir o espaço do John Arias, que roda em cima dele, rola a bola para o Samuel Xavier, e aí o Samuel foi muito inteligente, deu um passe e o próprio Carlão Elias, que já tinha tido um gol anulado, acaba fazendo um a zero aos 45 do primeiro tempo, trazendo obviamente um prejuízo muito grande para o intervalo do Bahia, o Rogério já percebia que o time não estava bem, os jogadores que ele tinha colocado não deram conta do recado, nem Biel, nem Lúcio, não conseguiram jogar bem o primeiro tempo, tinha no Iago um jogador que não apoia nem defende, é difícil entender, claro que ele ainda precisa de ritmo, precisa melhorar, precisa readaptar o futebol brasileiro, mas a primeira impressão que ele deixa é muito ruim.